Ô, Júlio, a história da sunga é muito boa. Vai gasgar aí o negócio, hein? Eu fui pra praia e eu vi no primeiro dia, a gente tava tudo de bermuda e tal, e eu comecei a ver que todos os meninos já tinham pelo na perna, pelo não sei o quê, e eu com a perna lisinha, chegava a brilhar a minha perna, velho. E o meu irmão já com pelo era mais velho, né? Você fazia comparação com o seu irmão? Faz. Quantos anos? Três anos? Três anos e meio, mais ou menos. Três anos e meio de diferença. Você já começava a comparar o quê? O pelo da perna, tudo? É, que eu não tinha pelo, eu queria ter pelo, eu queria já ser, né? Aham, sim. Um grande problema é que eu tava simplesmente no apartamento da menina que eu era completamente apaixonado. A Letícia? É, com os meus pais, meu irmão e a família dela. E chegou o momento da minha mãe falar, filha, eu comprei uma sunga, vamos pra praia, toda feliz e tal. E eu fui pro banheiro. Cara, eu não saí mais do banheiro. E na hora que eu olhei pra minha sunga, velho, eu fiquei muito desapontado. Porque parecia a vácuo o negócio. Você não tinha volume? Não tinha volume nenhum. Nada? Nenhum. Aí eu não tinha malícia, né, de nada. Eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu só não queria sair mais do banheiro. O que que eu fiz? Aham. Peguei o papel higiênico. Aí pus a bermuda, né, e tal. Eu falei, nossa, a hora que eu for pra, que eu tirar a bermuda, né, tipo, ela vai ficar impressionada. Vai ficar arrasada. Vai arrasar. Eu tava muito alto, eu tava muito confiante. E aí, cara, eu sei que ela, ai, Júlio, vamos entrar na água. E eu, vamos. Aí eu peguei e entrei. Só que aí, tipo, por um momento eu pensei, ah. Vai molhar. Mas passou, porque a alegria era tão grande. Aham. Só que na hora que eu saí, cara, foi a coisa, foi o momento mais triste, um dos momentos mais tristes da minha vida. Por quê? Porque os farelinhos, cara, foi saindo tudo farelinho pela coxa. Ah, e ela viu? A praia inteira, né, cara? Tipo, não tinha como. E o papel no farelo, quanto mais você tenta tirar, mais ele agarra, velho. Mesmo que não tem pila, ele agarra. E aí, eu com aquele farelo, mas eu passava tanta mão, eu passava a mão, eu jogava água, cara, e não ia. E você não tentava, tipo, tirar a sunga pro dedo da água, tipo, up, aquela coisinha? Não, não, cara, porque eu percebi na hora que eu saí, aí eu não tive essa articulação. Esse sangue frio, não tinha. Ah, entendi. E aí, como que foi? E aí, minha mãe, eu sei que ela olhou, tipo, com uma cara assim. Ai, meu Deus. Tipo, aí eu, sabe quando você cai no chão, que você acha que tá todo mundo olhando pra você? Sei, sei, sei. Era essa a impressão que eu tinha. Foi horrível. E a pessoa mais velha perto de você, assim, que era a sua referência, era seu irmão, assim, você pegava dicas com ele, como que é essa sua ligação com seu irmão nessa época? Cara, infelizmente a ligação com meu irmão, ela foi, ela foi abreviada, cara. Porque eu perdi meu irmão, eu tinha 13 anos, meu irmão tinha 16, foi experiência, a vida dele foi o maior presente que eu podia ter ganhado nessa vida dos meus pais também. Eu não lembro quem é o certo, eu não lembro quem, num determinado momento, da minha mais profunda tristeza, virou pra mim e falou assim, tá te doendo muito? É, eu falei assim, tá, é insuportável. Ele falou assim, não tem como você não sentir isso, você entende isso? Eu falei, aham, e querendo entender onde que a pessoa ia chegar. Eu falei assim, entendo. Mas como que faz pra eu parar de sentir isso, eu não quero mais sentir isso? Teria um jeito. Eu falei, qual? Se ele não tivesse nascido. Você trocaria tudo que você viveu com ele pra não tá sentindo essa dor que você tá sentindo agora? Uau. Eu falei assim, não. Do que que ele faleceu, Júlio? Ela foi muita intensa, cara. Ele teve um problema chamado distrofia muscular, ela tem vários níveis, a dele é um nível mais raro, porque era o mais agressivo. E parece que seus pais não contaram nem pra você e nem pra ele, né, o que que ele tinha, né? Não. Seus pais se esconderam. Que foi uma coisa que depois eu fui questionar meu pai, eu falei, cara, por que não falou? Por que não me deixou saber? E eu perguntei isso pro meu tio, né, que era quem tava convivendo mais comigo nos últimos dias do meu irmão, porque meus pais estavam muito tempo no hospital e tudo. E aí eu falei, tio, mas por que que eles não falaram? Aí ele não sabia me explicar. Ele falava, falava, mas eu não entendia. E aí meu pai, muito rapidamente, ele resolveu e ele me disse assim, eu falei, ele falou, por que que você queria saber? Eu falei assim, porque eu queria saber? Porque eu seria diferente com ele? Ele, ah, você seria diferente. Ou seja, você não seria quem você foi. Que era quem você é. É, olha. Eu falei, é. Ele falou, então eu fiz certo. Ele falou, eu queria que você fosse quem você era.